Vem, 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 ai caralho, solta de solta de rana, vai Eu preciso te ter, vai, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, vê a sua presença Me deu onda, o seu sorriso me dava onda Você sentando no som, me deu onda, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Eu pau te amo Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Eu pau te amo, eu pau te amo Eu pau te amo, eu pau te amo Desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, ha, 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 ô piranhão Eu preciso te ter, vai, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha, vê a sua presença Me deu onda, o seu sorriso me dava onda Você sentando no som, me deu onda, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Eu pau te amo Me deu onda, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Eu pau te amo Meu pau te amo Meu pau te amo Meu pau te amo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Obrigado.